O sol há de brilhar mais uma vez A luz há de chegar aos corações No mal será queimada a semente E o amor será eterno novamente É o juízo final A história do bem e do mal Quero ter olhos pra ver A maldade desaparecer O sol há de brilhar mais uma vez A luz há de chegar aos corações No mal será queimada a semente E o amor será eterno novamente O sol O sol há de brilhar mais uma vez O sol há de brilhar mais uma vez O sol há de brilhar mais uma vez